Rapidinhas do Alta Renda Corretoras permite você comprar dólar no cartão de crédito e parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito É sobre este assunto que iremos estar aqui hoje nas Rapidinhas do Alta Renda Corretora permite comprar dólar em até 6 vezes no cartão de crédito Europa Câmbio é a primeira corretora a oferecer a facilidade de pagamento Contudo, a operação tem um custo que não é baixo Volatilidade do dólar vem pegando viajantes de surpresa e colocando em risco planejamento de viagens internacionais Para dar uma folga no orçamento de quem já tem viagem marcada mas se surpreendeu com a moeda americana na casa dos 4,50 reais A Europa Câmbio começou a oferecer a opção de parcelar em até 6 vezes a compra da moeda em espécie como dólar e euro no cartão de crédito A oferta está disponível nas 25 lojas físicas da corretora distribuída no Rio de Janeiro Espírito Santo, Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba e Alagoas A facilidade de pagamento também é oferecida no site da instituição financeira para entregas na Grande São Paulo Até novembro, mais 220 correspondentes cambiais B&G, corretora ligada à Europa Câmbio, também vão oferecer serviços Porém, tem um custo Caso o viajante pague a compra à vista no cartão de crédito a taxa cobrada será de 3,5% Caso resolva dividir a aquisição em mais vezes os juros vão aumentar até chegar a 6,5% caso a compra seja paga em 6 vezes Por exemplo, alguém que compre 1.000 dólares pagando uma cotação de 4 reais por dólar já incluindo impostos e taxas como IOF pagará 4.000 reais na transação Caso o parceiro e a compra em 3 vezes pagará 5% de juros sobre o valor total da compra o que dá 200 reais a mais no total o que dá 200 reais a mais A corretora argumenta que o parcelamento em até 4 vezes é uma opção mais barata do que comprar em uma única vez com cartão de crédito ou pré-pago Portanto, mais uma novidade aí no mundo cambial no mundo de cartões aí também dólares onde você poderá com o seu cartão de crédito parcelar a compra em dólares e você observar se realmente vale a pena ou não Aqui tem uma simulação que tem na corretora em nota a exame e você quando for comprar um dólar pesquise, verifique quanto está sendo cobrado e verifique quanto está sendo cobrado na data que você ia comprando e verifique se manda fazer uma simulação você pagando na vista quanto pagaria se você pagar em uma vez, em duas, em três, em quatro quanto pagaria então você dá uma analisada e verifique se está no seu orçamento ou não comprar cartão de crédito mas vale lembrar que é mais uma opção aí para o mercado, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda e aí e aí e aí e aí